Nesse vídeo aqui, eu resolvi explicar a diferença entre o to e o for, o do e o make, o ei e o en. Vamos dar uma olhada então? E aí pessoal, bem-vindo de volta a Nova Tips. Eu sou o Leo Nova e no vídeo de hoje eu resolvi juntar um pouquinho daquelas dúvidas que deixam a gente numa confusão danada, né? Mas antes de começar, já queria pedir pra você deixar aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito e compartilha com seus amigos. Esse material aqui pode ser bem importante pra outras pessoas, então por que não compartilhar, né? Agora vamos ao que interessa? A dúvida entre o to e o for é muito comum, porque ambas palavras significam para em português. Você vai usar o to quando a ideia for de movimento. Exemplo, I'm going to Brazil. Eu tô saindo de onde eu tô e tô indo pra outro lugar. Existe um movimento aqui. I'll send this package to you. O pacote vai sair daqui de onde eu tô e vai aí pra onde você está. Movimento. E o for vai ser usado quando o para for no sentido de propósito, alguma finalidade. Por exemplo, This movie was made for kids. Esse filme foi feito pra crianças. Outro exemplo bom. Can you do this for me? Você pode fazer isso para mim? Aqui tá no sentido de por, por mim, né? Vamos praticar então pra ver se você pegou legal? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tanto o make quanto o do tem o mesmo sentido, ambos querem dizer fazer. Então quando é que você vai usar um e quando é que vai usar o outro? Essa regrinha aqui tem muitas exceções, então é bom ficar de olho porque em alguns casos você vai ter que decorar, não vai ter jeito. Uma diretriz inicial muito boa seria dizer que o make é no sentido de criar. Se você estiver criando alguma coisa, você está making alguma coisa. Como make a plan, você vai criar um plano, você vai elaborar esse plano. Make me happy, você vai criar em mim o estado de felicidade. É meio louco, mas é por aí. Já o do é no sentido de ação, atividade. Do the homework, você até pode usar o make the homework, mas só se no caso você fosse o professor criando o dever de casa. Se não for o caso, se você só estiver fazendo mesmo o seu dever de casa, aí vai o doing your homework, porque você vai estar fazendo uma ação, vai estar respondendo. Do the dishes, que é lavar a louça. Você vai lavar a louça, você não vai estar criando os pratos, a não ser que você seja um artesão, né? Aí pode ser que você faça mesmo os pratos. Mas de novo, você só vai aprender se expondo ao inglês, pois terão frases como make money. Isso não significa que você vai lá na casa da moeda fabricar seu próprio dinheiro, né? Você não vai estar criando. Mas até aqui ainda faz um pouco de sentido, porque você vai construir riqueza. E por isso, você vai make money. Vamos ver como é que isso fica com alguns exercícios? A E-PAN São os nossos artigos indefinidos. Um e uma. Só que diferente do português, um não é no feminino e o outro no masculino, não. A diferença entre o EI e o EN é mais simples. Só vai depender se a palavra que acompanha esse artigo começa com um som de vogal ou com um som de consoante. Se a palavra começar com um som de vogal, você vai usar o EN. E se for com som de consoante, você vai usar o A ou EI. Em cada estado, a pronúncia é um pouco diferente. Depois de vermos alguns exemplos aqui, você vai ver que soa muito mais naturalmente. É bem fácil pegar o uso de cada uma delas. Vamos lá. Usando primeiro o EN. Acompanhando as palavras que começam com um som de vogal. An apple. An outfit. An English course. E o A, você vai usar acompanhando palavras que começam com um som de consoante. A book. A pencil. A dress. E por que eu falei que seria fácil? Para o americano, a fala tem que ser fluida. Eles não gostam muito de ter interrupções na fala. E se você tentar usar o A nas palavras com vogais, não fica muito fluido. Pensa só. A apple. A outfit. A English course. Tá vendo que eu preciso dar uma paradinha para continuar? A apple. Então, isso não vai acontecer no inglês. Tem que ser mais fluido. E aí entra o N. An apple. Agora que a parte fácil já foi, vamos para a parte um pouquinho mais tricky, mais traiçoeira. Na palavra university, por exemplo. Começa a convogar ao certo. Tem o som de I. University. Errado. Esse som é de Y e não de I. E como é um som de consoante, você vai falar A university. Mas repara que mesmo aqui não tem aquela pausa do A apple. É A university. A university. E toma cuidado também com a letra H. Em inglês, o H geralmente tem o som de R. Aquele R que vem lá do fundo. R, R, R. Como em hotel, humble, human. E nesses casos, vamos usar o A. A hotel, a humble person, a human being. Faz cuidado com o H porque algumas palavrinhas que começam com o H não tem esse som. Por exemplo, hora. Esse H, hour, não é pronunciado. Outro exemplo seria Honest. Você não pronuncia o H. Então, nesses casos, ficaria an hour, an honest person. Tudo que você precisa focar é na pronúncia da palavra. Tem som de vogal começando? Só toma cuidado com o som do Y, como a gente viu em university. Se tiver som de vogal, é o N. Se tiver som de consoante, é o A. Eu acho que deu pra entender numa boa quando é que a gente usa o EI ou A e quando é que a gente usa o N. Então, que tal dar uma praticada agora? Vamos lá? Espero que esses exercícios tenham te ajudado. E nos vemos nos próximos vídeos. Até breve!